Olá, no Expedição Cressol de hoje nós vamos conhecer o projeto da Cressol em parceria com o BNDES, que tem o objetivo de estimular a expansão do cooperativismo de crédito rural solidário na região amazônica. Vamos até o município de Codajás, onde a Cressol atua com uma assessoria, auxiliando e disseminando o cooperativismo junto à Codicred. Foram mais de 20 horas de viagem, saindo aqui do sudoeste do Paraná e atravessando por mais de 6 horas o Rio Solimões ao encontro do Rio Negro, para conhecer os agricultores familiares do Amazonas. Acompanhe comigo no Expedição. Codajás é conhecida como a terra do açaí, mas também encontramos lá muita produção de mandioca, hortifruti, além da pesca e extração da madeira legalizada. Todas as atividades que são incentivadas pela parceria da Cressol, através do BNDES e a atuação da Codicred. E para conhecer um pouco mais, nós acompanhamos o agricultor familiar e também presidente da Codicred no Amazonas, Patrício Ramos, que contou para nós um pouco dessa parceria e dos benefícios dela para a região. A Codicred surgiu na necessidade dos produtores e extrativistas de açaí em obter um financiamento. Então, existia aí uma cooperativa de açaí que, em parceria com o Sebrae, identificaram essa necessidade dentro do município. De lá surgiu a ideia. Iniciou-se um processo de mobilização junto com algumas pessoas, alguns agricultores. O Sebrae encontrou a Cressol e a Cressol, claro, deu toda a assistência desde o nascimento dessa cooperativa de crédito, que é a Codicred, que hoje está no que está. Muitas ações foram realizadas por meio da parceria e uma delas foi a entrega de um trator para a Associação de Produtores do Ramal de Miuá. As atividades com o trator iniciaram com a formação sobre mecanização agrícola realizada entre a Codicred, a Associação e também o Instituto de Desenvolvimento da Amazônia, para os produtores rurais desse ramal, o qual teve uma boa participação e o empenho de todos. Patrício contou para nós como foi a chegada do primeiro trator de Codajás e os benefícios que ele trouxe para os produtores. Com a vinda desse equipamento para cá e com os serviços já realizados por ele aqui, tanto na minha propriedade quanto na de outros produtores, fez com que as pessoas aqui no nosso município acreditassem um pouco mais no cooperativismo e motivar esse movimento, assim como a Cressol, eu acredito, também é um papel da Codicred. A gente espera que nessa parceria e com esses benefícios já trazidos pela parceria da Cressol, BNDES, Sebrae e Codicred fortaleça mais ainda a crença no cooperativismo aqui. A gente acredita que só tende a crescer aqui no nosso município. E hoje a gente já pode mostrar para algumas pessoas descrentes no processo que tem e é possível. Quando a gente trabalha unido e junto, a gente consegue. Então a nossa perspectiva para o futuro é bem grande e a gente espera que com certeza essa parceria se expanda para os outros municípios aqui da nossa região. O Amazonas é mesmo imenso e cheio de histórias e muitas delas você vai acompanhar aqui nos próximos programas do Expedição Cressol. Nos encontramos em breve. Até lá!